O Zé que já está a gravar, pão! É bom! É bom! Bom pessoal, estamos aqui então mais uma vez com Baby Metal! Baby Metal que a gente está a gostar bastante, né? Já acontecia uma música ou outra, mas não acontecia tão aprofundadamente, mas já, estou a gostar bastante. E mais uma música ao vivo que foi, que foi um dos nossos supostamente inscritos, né? Jack Muller! Jack Muller, o grande Jack Muller! Cheers, bro! Estás aqui, grande Jack, Jack Muller que disse catch me if you can para a gente reagir porque era tipo uma música em que eles, já, também tinham aquelas introduções malucas só com a banda antes de começar a música. Já, e tinha uma introdução dessas, nós ok, vamos lá, vamos lá! Cheers for you, bro! Yeah, Jack Muller, né? Obrigado! E vamos para... E vamos para o vídeo! Pessoal, estamos de volta então, aqui, para ver o vídeo, Baby Metal com Catch Me If You Can, ao vivo, live e, opá, vamos embora! E gozou! E gozou, e gozou! E gozou! Faz uma malha! É a polícia! É a polícia! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Brutal, mas, tem que estar ao vinho que eu mandei, deve ser feito! O Homem está possuído Deixa eu ir que ele está possuído Pelo bem do senhor A sério O que é que ias para dizer? I have no fucking words Sempre em altas estes gajos Sempre Mas é assim, também foi o que já vimos aí Nos comentários Também não quisemos entrar aí em discussões Mas tipo, havia pessoal que dizia que Sim, Baby Metal É mais uma banda industrial Feita, digamos, feita mesmo Tipo, ok, como há muitas bandas no Japão Assim, e que Band Made era mesmo Mais uma banda a sério Digamos, era diferente Mas tipo, gostamos das duas da mesma maneira Eu sempre preferi um bocadinho mais Band Made Mas é pá, Baby Metal tem uma banda do caraças por trás A sério Tem grandes músicos por trás Tem que admitir isso Disse tudo Mas pronto, eu gosto mais Na mesma Baby Metal, pronto, há pá São gostos São gostos É pá, aqui não há grandes Cada um tem os seus Exato Na boa Não há nada Eu acho que tchau, por trás Dez, etc Descobrões, esses também são muito ricos Sim E, tipo, isso pode ser muito ricos E os outros, então, eles são muito ricos E me ajudam Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Houve aí um inscrição que já nos disse que já que nós ficámos quase apaixonados pelo vibrista e foi mesmo. Eles disseram-nos o nome, desculpem-me lá, ainda não temos decorado o nome do vibrista, desculpem pessoas. Mas sim, o vibrista é espetacular, meu. É incrível. Uma coisa do Babymetal que eu gosto é que cada som tem o seu momento, é aquilo que eu também gosto, gosto de ouvir tudo, gosto de ouvir bateria, gosto de ouvir guitarra, gosto de ouvir baixo, até mesmo voz, mas gosto de ouvir tudo, tem ali aquele pormenor bonito, que é aquilo também que falta em certas bandas, é dar o brilho a todos, não só um, não só um. Mas é isso, desculpem lá malta, mas quando se tem que ser tem o que dizer e a decoração. Não dá para ser de novo, não dá para ser de novo. Não, não, não dá para ser de novo. Não, não dá para ser de novo. É sério, foi muito bom. Jack Muller, você é um ótimo cara, você é um ótimo cara. Nós amamos, nós amamos, realmente. É sério. Nós não temos palavras para descrever a esta vida. Esta vida é muito bom, mano. Muito bom. Por que você está falando em inglês? Por que você? Sim, claro. Entendi. Vamos continuar, mas aí vai. Vamos lá. 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 Nos Togany's. Tomento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Isso é muito interessante. É essas guitarras heavy, heavy pesadas. O som todo em si pesado. E depois, aquela voz, está apanhando. É um contraste mesmo. Mas é bom para cada vez que estou a gostar mais. Mais uma vez, mais uma vez. Abi Metal.... sempre em altas, sempre em altas, sempre em altas, é isto, baby metal, nós gostamos disto, é mesmo assim, nós gostamos deste tipo de música também. Cada vez estamos a superar, é cada vez mais, já viste isto, é isso, é isso, é isso. Olha, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal, já sabem, vamos chegar à meta dos 500 inscritos, pelo menos, pelo menos com a vossa ajuda, e pá, é isto, continuam-nos aí a dizer nos comentários a quem vocês querem ouvir-me, a gente traz tudo o que vocês quiserem-me, tudo, só pedirem, só pedirem. E mesmo que nós não conhecemos, como foi Love Bites, nos conhecíamos e foi uma grande, grande, grande surpresa, que um subscrito nosso nos deu, é pá, peço-vos que eu não lembrar o nome dele, mas não foi de Jack Ballard, não, não sei quem foi. É pá, mas muito agradecido mais uma vez, é pá, e como vocês veem, as vossas opiniões contam muito para nós, e nós também gostamos de conhecer coisas novas, isto está a dizer, novos horizontes. É isso, a alergar os horizontes. Que vá, pessoal, fiquem bem e até a próxima. Cheers Bites. Tchau, tchau pessoal.